O que é o que é a música? 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 Uma música que foram muito bem sucedida, assim, no final dos anos 70, como é que é? O que é que é a música? Um pedacinho, vamos ver. O que é música? 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 Eu não sei o que eu tenho, mas eu não sei o que eu tenho Amém. 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 Amém.